Leg day? Hoje tem, né? Hoje tem Em 15 anos treinando Minha visão ficou totalmente embaçada Peso, em relação a peso Hoje, finalzinho do dia 138 Finalzinho do dia Peraí É que a minha hora não tá boa Tô balançando Mas tá aí, 135 133 Quer ver? Ou 135 Deu 116 também É isso Na verdade, acho que tarou Com 116 ali É, achei que o peso ia cair Nessa semana nem caiu, acho que o descanso tava sendo necessário Falou 116 Fiquei até do braque Não bateu uma badzinha não? Não bateu não Eu não vou nem falar como é que tá a minha dieta Tipo a janta, o que eu tô fazendo Porque a minha janta vocês vão ver daqui a pouco É, é? É leg de hoje, né? Eita, vamos ver Vocês vão ver meu almoço A viajante vai ver meu almoço Ninja quer subir na meia em Sizzik Um pra você então? Não, você vai ter que tomar um então Eu tomei café E vou ficar louco aqui Um golinho só Só um golinho Não é golinho não Dá um golinho pro Ninja Você é louco? Tem que tomar dois Verdade né Toma dois Mano Não vou só tomar dois Porque tem que tomar dois Porque é bom mesmo O que você sente na hora que você toma o almoço? Ó, sinceramente não na hora assim, mas Dá uns 15 minutos Ferve velho Ferve E O pump eu não sinto mais cheio E principalmente a A betalanina Você Se você não conhece a betalanina Se você tomar isso aqui você vai aprender Vou deixar você saber o que que é Dá aquela piniqueira Muito flexor Deixo bastante flexor no começo Tanto deitado quanto sentado Aí Esquento bem na extensora Daí começa Quer que eu puxe os olhos comigo? Pelo menos Puxa o aquecimento Então vamos 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 fazer É até legal Acho que é legal né Ninja Falar porque Tem muito atleta que não Além de não Ter aquele apego Por treinar Posterior de coxa Tem tem muito também que não tem aquele Posterior tão É comum você ver um quadríceps muito grande né O posterior nem tanto Então acho que é legal a gente Mostrar logo de começo O que que você acha? Pode ser? Até mesmo porque É É bom Eu sinto Eu sinto uma grande diferença Pra fazer o resto do treino Eu sinto mais A minha base melhor Entendeu? Isso tipo o pessoal lá fora Eles falam bastante Sim Tem que nem o Jordan Peters Ele fala muito que Até o mountain dog Que é o John Meadows Sim Ele falava que quando você treina um pouquinho Do posterior de coxa Você forma aquele Cushion né? Sim Aquela almofada É Todos os multi articulares que você vai fazer Meio que você senta na almofada Perfeito Eu tenho o costume sempre de fazer Posterior O posterior de coxa De início Isolado Isolado Isolo bem ele Nos monarticular Que é flexora deitada Flexora sentada E depois Eu começo a crescer um pouco de extensora Aí Daí pra frente você vê Fechou? Demorou então bora Então o pessoal sempre me pergunta Ninja O que que eu faço pra treinar cada vez mais forte Mais pesado Mano Você tem que entender que As coisas são de base É de baixo pra cima Então tipo Coisas que vão refletir muito no seu treinamento É Controle de nível de estresse Controle do sono Hidratação São coisas que o pessoal não dá muita atenção Tá ligado? Mas mano É isso velho Com certeza Prova disso Segunda-feira eu senti isso Treinei normal Porque a gente tem uma base Já de treino há muito tempo Mas eu senti Coisa que eu não Mas nada grave Sabe? Foi uma tendinite só ali Que apareceu Mas é uma coisa chata né? Uma coisa que nunca tive Daí Mas como falo Treinamento É um lance que Tem muitas variáveis Que a gente não Que fogem do controle Sim Então tipo Que a gente pode controlar A gente tem que controlar Então a gente vai começar aqui com a mobilidade e tal Nesse lance de mobilidade Não se foca só em tipo A soltura das partes que você precisa mais O que está encurtado É também mindset Também é o momento que a gente se fecha um pouquinho Sente nosso corpo Dá aquela concentrada Faz uma oração Alguma coisa que você sente melhor Pra poder começar seu treino bem Tá? Perfeito Vamos embora Tem algumas máquinas Que vocês vão encontrar por aí Que agora que a gente está O Brasil está virando potência né? A gente está investindo bastante em aparelhagem Então existem máquinas que tem esse tipo de perfil São três pinos Pra colocar o peso Ah, mas onde é que eu coloco o peso Ninja? Isso aqui a gente chama de perfil de resistência ajustável Então é o seguinte Quando a gente coloca no meio O peso que a gente coloca aqui Ele é dividido igualmente na fase baixa e fase alta do movimento Sim Quando a gente coloca em cima Na fase alta Ela alivia Sim Se a gente coloca embaixo Na fase alta ela pesa mais Pesa mais Tá? Então Isso Com certeza Às vezes você está fazendo algum exercício Por exemplo uma cadeira extensora Quando você chega perto da falha Você começa a esticar E você tem dificuldade Sim De completar a esticada né? Troca E aí a gente faz a troca Por quê? Porque existem algumas fases do movimento Que são mais fáceis Sim Então esses perfis de máquina ajustável Elas só chegam pra Isso Elas chegam pra compensar isso Você até comentou Do Jordan Peters Tem vídeos Vocês não conhecem Procura pra vocês verem Tem vídeo que ele Nem sempre é compensativo Você aumentar a carga Às vezes Tem os vídeos dele Tá com muito peso aqui Ele pega duas placas daqui E põe aqui E não acrescenta Entendeu? Que é isso aí que eu digo É isso Tchau Tchau E aí É um esquema do West Pio aumentando só no meio? Aí quando começar a cagar, a gente fala em 12 anos, perfeito. 12 anos? 12 anos. Você dose? Não, nem só dose. A pergunta que não quer calar agora, qual dose será a maior? Não sei, sinceramente, é segredo. A dica básica é que se você quer trabalhar seu quadríceps hoje, e se você chega e vai fazer um multiarticular, agacha, um leg press, alguma coisa do tipo, e você fala, ah, eu sinto falhar mais meu glúteo, eu sinto falhar mais isso primeiro, aquilo, as costas, a lombar. É bom você começar com um isolatório, um exercício isolado. Então a gente pega um desse aqui, cadeira extensora, arrebenta de peso, trabalha a intensidade nele, para estressar bem seu quadríceps, aí ele já está mais pré-ativado, quando você for para um luxo articular, a musculatura já pegou, já sofreu alguma coisa, entendeu? Está quase que o peso de homem, colocar a mesma placa. Uh, oh, oh. I don't want you. Ok. Ah, eu acho que tanto o Ninja quanto eu, é assim, a gente acha a carga, né, acha a carga, né, o que eu não faço, e eu acompanho ele também, eu sei que ele não faz, é ficar queimando as primeiras séries, tá ligado, ficar mantendo 30 repetição, pra quê, não tem porquê. Tipo, nessas primeiras séries que a gente fez, nenhuma foi até a falha, vocês viram, a gente de boinha aqui fazendo, quando começou a queimar a gente parava, por quê, porque a gente quer guardar a energia, preservar, pra quando achar a carga de verdade, mandar um trabalho bem feito, com o máximo de repetição, com a carga boa, tá, porque senão quando a gente chegasse na carga boa, se a gente tivesse falhado em todas, ia sair 5, 6, e começa a cansar, às vezes, às vezes não, como eu vejo, é, muita gente bagaçando nas repetições com pouca carga, Aí começa a cansar a articulação, aí o músculo mesmo, é igual, um exemplo fudido, isso é a costa, né, a molecada fica puxando a costa pra aquecer, a primeira coisa que você vê quando solta o aparelho é assim, ó, e a costa lá, não pegou nada das costas. Mano, em teoria, eu acho que é interessante você fazer, tipo, de 1 até 4 preparatórias, mas às vezes, que nem esse exercício aqui, quero exagerar um pouco, aí eu faço um pouco mais de preparatórias, tá, também você não pode estressar muito fazer as 5, 6 séries de preparatórias, Porque às vezes você já se cansa, tá ligado? É, 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 se o objetivo da preparatória é você não se estressar, então alguma coisa tá errada. O objetivo da preparatória é só você ter uma aquecer muito melhor, você ter uma aquecer muito melhor. Isso, então, tipo, principalmente nos multiarticulares, a gente tem que lembrar que existem outras estruturas trabalhando, então aqui não é só o quadríceps, aqui é core, aqui é escápula, peitoral pra sempre, pra frente sempre, Então, tipo, você tem que ir progredindo um pouco em carga, pra manter todas essas estruturas preparadas pro trabalho da carga que você vai colocar. Não adianta eu chegar aqui e falar, ah, beleza, vou fazer com 400 quilos hoje, coloca 200, depois vamos colocar 400. Não vai rolar, porque a gente, não, eu aqueci, o ninja aqueceu, a gente fez extensora, fez isso aqui, o que que eu fiz pra lombar? Fiz nada pra lombar. Chegar aí, colocar 400 direto, aí depois vai lá no Instagram, Carga lesiona. Tem que treinar mais leve. Tem que deixar a estrutura, né? É. Fortificada, senão... Quando a gente tava treinando no dojo, alguma coisa assim, uma coisa que o sensei sempre me falava pra mim, todo treino, você tem que fazer como se sua vida dependesse disso, porque às vezes ela pode depender disso, né? Isso, essa vontade, eu trouxe pra musculação depois. Tudo que eu for fazer, eu faço como se minha vida dependesse disso. Entende? Não tem uma série desperdiçada, não tem uma repetição de qualquer jeito, não tem. Eu saí de casa, eu vim até aqui. Pô, também não foi fácil pro Leste chegar aqui. Enfrentou o dilúvio. É, ainda, né? Dizendo no decorrer da vida dele que foi tudo isso, eu já tenho esse pensamento, imagina ele. É, é foda, mano, eu sei que, você imagina assim, eu há dois anos atrás, eu não tava em nenhuma marca, e eu já via você. Fumando, você, as caras, você é louco, é, o Hercules tem muita força. Então assim, pra mim é duas coisas, tá treinando pesado, tá treinando com ele. Eu vim no carro já falando, nossa, mano, tô enfrentando o dilúvio aqui na academia agora. Animal, é muito bom. É bom demais, bom demais. Tenho certeza que, na hora que eu chegar em casa hoje, vai ser, é uma sensação animal. E sem falar que, amizade, né? Isso aí que é top demais, você é louco. É isso, tudo que vocês fizerem, passa pro coração, mano. Tudo, não precisa ser dentro de uma sala de peso, tudo. Não tem como dar errado. Aqui tem sete pláticos, mas a estrutura, ela pesa mais do que a barra. Aqui já tem uns 320. Sente, sente. Principalmente pra sair do começo da concêntrica. Você chega no final da excêntrica e começo da concêntrica, esse mano, aqui ó. Pra sair daqui, você já sente. A excêntrica é muito grande. É muito grande. O que é isso? O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Ótimo Vai Ei Vamos Sua Ré 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 Sua Chefão Chefão Nível Hard Ninguém chega nesse nível Só quem veio do Japão Conhece a Sony Conhece o Tá voltando pro A parte do Reset é verdade Resetou aqui Dá um Error 404 Que gostoso Que gostoso Depois só desenrolar Sempre que vocês for usar Ou faixa Ou joelheiro Essa é a parte mais importante Tá bom Ótimo É acima do joelho Eu vejo vocês gastando muita faixa Com muitas voltas aqui embaixo Ou na hora que desce faz aquela boquinha Que a faixa abre Faixa tá sem função Aquele Aquela faixa também Que o pessoal usa geralmente Tipo É uma faixa né É igual essa só que ela tem um buraquinho Também não Aquela é de fisioterapia Ou tem gente que fala Só meu joelho direito é ruim Vou colocar só no direito É mano Isso pra mim é Cúmulo do absurdo Não Eu tenho o joelho direito ruim Então vou deixar o esquerdo ruim Tá ligado Por a faixa só no direito O direito já tá ruim Mas o esquerdo tá bom Então eu vou fuder o esquerdo Em vez de melhorar o direito Tenho como base A maioria das lesões Dos probleminhas que você vai ter de fisioterapia É devido ao desequilíbrio de força Então Tô com dor nas costas Pô Deve ser alguma coisa nas minhas costas Não Às vezes é um problema no seu abdome Falta de sustentação Às vezes é uma falta de força No quadríceps Que você joga o joelho pra dentro Você vai compensando Tudo é como se fosse um castelo de carta Um efeito dominó Uma coisa puxa a outra Um efeito Um efeito Um efeito Um efeito Um efeito Um efeito Ah Eu só apertei o reset Mano, não estou enxergando nada Mano, é força pra caralho Mano, foi a primeira vez Em 15 anos treinando Minha visão ficou Totalmente embaçada Mas saiu? Saiu? Eu estava colocando O cinto com ele aqui Você falou do brace Primeira coisa que eu fiz Sentiu o peso, muita carga Muita carga Travei? Muito obrigado Joelheira, sim É tudo pra conseguir colocar mais estabilidade no seu movimento Porque qual é que é a pegada? É pra você se estruturar De uma forma como se estivesse em uma máquina Toda repetição tem que ser igual Você não pode ficar amolecendo Joelho saindo e entrando Não, você tem que estar firme Pra você conseguir direcionar a sua força Porque a sua força sai rebolando É... Force leak, né? Tipo, tá vazando força pra lá Você tinha que vazar a força pra cima Entendeu? O máximo que você conseguir concentrar Em um direcionamento só Sem ficar Porque Na verdade chega uma hora que Principalmente uma carga dessa A pessoa que não tiver preparo Ela Dá bosta Dá bosta A gente fez o agacha bem pesado Que vocês viram aí Agora a gente vai focar Em outro método A gente vai fazer uma pré-exaustão aqui Com uma carga relevante Não exagerada Mediana E a gente vai Colocar técnica e repetição Porque já esgotou bastante o agachamento E a gente vai fazer uma coisa Oito a doze cresce, de quinze a vinte seca. A gente fez o primeiro exercício ali pra crescer e agora pra dar uma afinada. É, dar aquela secada. Foi bom, tô sentindo o gosto do café da manhã. É bom, eu como chocolate no café da manhã, senti duas vezes o gostinho do chocolate. É da hora. É bom, cara. Adoço a vida no meio do dia, no meio do dia, no meio do treino. É isso aí. Comi duas vezes o chocolate e eu pregui. Uma caixa de bombom pré-treino, você pode ter certeza. Você vai ver a caixa de bombom novamente. Eu vim já sabendo da probabilidade, mas eu não ia deixar de vim nunca. Treinar com ninja, treinar com... A equipe da Dark Nies é fora, né, irmão? Agora com o CT junto ainda. Aí, meu irmão, a história vai ser outra. Vai ser o lado Dark Nies da parada mesmo. Vai ficar louco. Não vai ter modinha não, mano. Não vai ter modinha não. Eu garanto da minha parte, da parte dele também sem ele falar nada. Pode ter certeza que não vai ter modinha não. Espero que as vigas estejam bem reforçadas. Vou sacudir aquele lugar, hein, mano? Então é isso, galera. Treinão de perna. Simples, básico, matador, não é não? Sem invenção. Carga, sofrimento. Sofrimento do jeito que tem que ser. Apagão. Apagão na mente. E galera, então é isso. Trazendo pra vocês um conteúdo que soma pra vocês. Pra vocês terem a noção de como um atleta, principalmente open, treina. E também saber a opinião de vocês. Sobre músculo que vocês querem ver. A galera que vocês querem ver treinando com a gente. Tem Donaire, Alcione, Felipe Moraes. Entre outros monstros aí. Aqueles... Brunão também. Brunão. Aí, o louco da cabeça. Vai ser... Vai ser doentil. É assim que tem que ser. Então, galera. Deixa no comentário como que vocês querem ver também o treinamento. De dicas. De treino. De loucura que vocês querem ver. E vão pra cima. Não é um nicho. É isso. Que nem o Lê falou. A gente tá vindo com essa nova leva de... Vídeos de treinamento. De conteúdo. Que vai explorar bastante dicas de treinamento. E aquilo. A gente tá aparecendo bastante por aqui. Graças aos comentários de vocês. Sim. Tudo que vocês pedem, a gente traz aqui. Com certeza, é. Pra agregar o conhecimento. Uma loucura de um... De um agachamento de 400 quilos. Mas, brincadeira a parte. Realmente, a gente quer trazer um conteúdo diferenciado pra vocês. Mas, treinamento, que nem. Não foi só a doideira. Foi o cara ensinando como fazer um alongamento. Como deixar o seu treino produtivo do começo ao fim. Sem exagero. Sem as loucuras excessivas. Então, tá aí. Curte, compartilha. Comenta. Ativa o sininho pra vocês verem quando sai vídeo novo. E... Tamo junto. Sempre, mãe. Eu prometo umas doideiras também, de vez em quando. Eu tento acompanhar, prometo. Tchau. 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 Obrigado.